Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais videozinhos pra vocês. Dessa vez eu vou aqui com a Nurse, a melhor killer do jogo e a minha killer favorita. Pelo incrível que pareça, faz um tempinho que eu não trago ela aqui no canal, né velho? Essa killer, pra quem não conhece, ela basicamente atravessa a parede, ela teletransporta e atravessa tudo que tem pela frente dela. É uma killer extremamente difícil de jogar, então isso deixa ela equilibrada. Ela sofreu um nerf esses dias que faz com que o blink dela seja recarregável, então eu tenho que esperar pra usar o blink de novo uns 3 segundinhos. Mas eu tô usando a Don'ts que diminui esse tempo, já vou explicar pra vocês como é que é. Então, essa killer é a melhor do jogo, se você discorda, você deve ser do console então, porque no console ela não é a melhor, porque no console é extremamente difícil jogar com ela. Ela tem uma desvantagem muito grande, que é você não conseguir virar muito bem a tela lá, então no console não é melhor. Mas no PC ela é a melhor, eu não vejo mais ninguém jogando com ela depois desse nerf dela, porque ela tá realmente uma kill extremamente difícil de jogar. Mas eu vou mostrar pra vocês que ela continua sendo a melhor e continua sendo invencível. Eu tô aqui com essa build, que é a buildzinha que eu tô usando aqui com ela pra esse vídeo, tá bom? A buildzinha é bem legal e ela consiste no... Rápico em Chile, toda vez que engancho um survivor, eu vejo quem tá a pelo menos 40 metros de mim por 4 segundos e ganho 25% de stack a cada survivor diferente que engancho. No total de 100%, então eu consigo o dobro de buildz points e uma vantagem muito boa na gameplay. Aqui eu vou com Shadowborn pra aumentar o meu campo de visão, eu acho esse perk pra nerf incrível. Aqui eu vou com Agitation pra poder andar mais rápido quando eu tô com alguém no meu colo, pra poder chegar no gancho mais rápido e conseguir ter uma aceleração na partida melhor. Conseguir uma prensa de mapa é melhor porque eu faço as coisas mais rápido, então... Já derrubo o cara, já engancho rapidão, então quanto mais rápido, melhor. E aqui eu vou com Rex, de Warhold e Rex, pra quem não sabe, é quando o perk é uma vida um totem. Então caso alguém destrua o totem, esse perk acaba, porque senão seria o perk mais forte do jogo, se liga. Com dois tokens eu consigo um boost de velocidade de 10 segundos depois que engancho um survivor por 10 segundos. Então eu fico 10 segundos, mas um pouquinho mais rápido, mas isso aí, caguei. O que importa são as 3 stacks. Com 3 stacks eu consigo derrubar em um hit só o survivor. E com 5 stacks eu consigo dar amores no survivor. Aí você fala assim, Souza, como é que consegue? Como é que consegue pegar esses stacks? Então, mano, você engancha um cara e tem que estar pelo menos 24 metros do gancho. Se você tiver pelo menos 24 metros e alguém salvar esse cara, aí sim você ganha stack. Então basicamente você é obrigado a não camperar. Se você for camper, você não usa esse perk, porque não vai dar certo, mano. Aqui eu vou com o fragilho easy, porque como eu falei pra vocês, o blink dela agora é recarregável, tem um tempo de 3 segundos. Mas com esse addon eu diminuo esse tempo, então eu recarrego mais rápido o meu blink. Pra mim é disparado melhor. É como se fosse a antiga nurse, só que sem addon. Um pouquinho piorada ainda, mas é basicamente isso. E aqui eu vou com o Dark Sintry, que é a mesma coisa. Então com o Bando 2 eu recarrego o meu blink muito, mas muito mais rápido do que o normal. Então é isso, gente. Bora pras partidas. Ok, bora lá. Bora lá, the fucking Pear Rose, mano. Meu Totem poderia ter nascido num lugarzinho melhor, né Totem? Né Totemzinho? Já era. Porque acabou meu Devourer, né? Na próxima a gente tenta, já agir. E aí já devoura o Hope, velho. Não tem como. Não tem como, velho. Já era, mano. Dificilmente não vão destruir aquela pamba ali. Dificilmente, velho. É muito difícil. Óbvio que eles vão achar e vão destruir, velho. O bagulho tá num lugar muito visível. Olha isso, velho. Ela não destruiu ela ainda porque eu nasci aqui perto. Alô, amiguinha. Já achei assim, meu Deus do céu. Ok. Ela correu pra cá. Achei que ela ia direto pra Shek, eu não prestei atenção, velho. Não prestei atenção agora. Ela voltou. Eu fui pela audição, porque eu não vi pra onde ela foi. Agora eu vi. Perfeito. Nice, velho. Nice blink, nice blink. Bora lá, velho. Bora lá, mano. Vamos lá. 100% de precisão, hein. Eu quero ver. 100% de precisão. Sem errar um hit. Bora, bora tentar. Sem errar um hit, mano. Bora, 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 bora. Ok. Erra. Então eu não posso arriscar hit. Não posso arriscar hit. Só que esse mapa é muito difícil pra ela. Então eu tô tentando fazer um mapa que é complicado. Mas vamos tentar, né? Vamos tentar. Será que ela viu o que eu vi? Ela viu o que eu vi. Agora é a pressão, né, de errar hit. Oi, amiguinha. Tava te ouvindo fazer um gerador. Pois é. O que você tá fazendo? Não tô te entendendo, não. Meu Deus. Ela se cagou inteira. O que que ela fez, velho? O que que essa mina fez, mano? Ela topou aqui. Você tá a enganchá-la aqui no cantinho. Ah, não tem cantinho. Não tem cantinho, velho. Tem aquele cantinho ali só. Vou lá, então. Eu gosto de usar agitation, mas pra acelerar a minha gameplay, tá ligado? Pra eu conseguir enganchar sempre o mais rápido possível pra não perder tempo. Pra não ver se eu acho bem interessante esse perk, velho. Falei no início, né? Isso. Ok. Não, não valeu. Esse hit não valeu. Esse hit não valeu, tá bom? Esse hit não valeu, tá bom? Não valeu. Não vale. Isso aí não vale. Pera aí também. Calma aí. Quando eu erro não vale. É só quando eu acerto, entendeu? Aff, velho. Obrigado por atravessar a parede, nerds. A parede fininha, igual uma pembinha. Ela atravessou. Ninguém merece, né? Droga. Ela voltou. Eu imaginei que ela fosse voltar. Nossa, bugada, velho. Meu Deus, eu buguei o blink, velho. Foi, amiguinha. Direto. Direto nela. Mas até agora eu não destruí o meu Devourer, velho. Que milagre é esse? Que milagre é esse, mano? Eu não posso fazer com que eles atravessem o mapa. Eu tenho que permanecer com eles aqui. Que aí eu consigo fazer com que ele não destrua o meu Devourer, né? Eu não vou ficar falando muito não. Daqui a pouco eles destroem, tá ligado? Eu atrai quando eu falo isso. Vai vendo. Tem um cara lá no gerador. Tem alguém por aqui, mano. Tem alguém bem aqui pra salvar ela. Deixa eu ver se eu... Pera, eu vi alguém ali? Eu sou louco. Eu acho que eu sou louco, mano. Tá olhando o Devourer, né? Beleza. Ó. Vamos conseguir as 3 stacks. Se a gente já conseguir as 3 stacks, antes de destruírem, a gente já tá no lucro. De verdade, velho. Praticamente um no edge. Ok, consegui mais 3 stacks, velho. Vamos lá. A menina correu pra cá, ó. Beleza. Ela já tava machucada? Eu não lembro agora. Eu não reparei. Eu acho que tava, porque eu acho que eu vi ela gemendo. Ok. Agora eles já sabem que eu tô com o Devourer, porque notifica na tela deles, tá ligado? Então é só não dar mole. A menina já saiu daqui, né, Luca? De ficar aqui, né? Vou dar uma olhada no Devourer, porque podem estar lá. Ok. Só pra conferir, né? Só pra conferir. Ninguém ali ainda, velho. Será que eles vieram pra cá? Se rilaram, velho. Eu com o Devourer, os caras se rilaram. Ficaram realmente se rilaram debaixo do gancho. Eu não esperava deles ter ficado aqui, velho. Beleza, minha. Cai no hit só. Não tem como, velho. Não acredito que tá dando certo. Já deu certo, né? Só que tem como dar muito, mas muito certo. Porque quando der muito, mas muito certo, acabou a partida. Impossível. Já acabou. Se der certo assim, já acabou. Tá ligado? Não tem ninguém no meu Devourer. Que delícia, velho. Quatro stacks. A próxima eu já dou more, hein? A próxima eu já dou more. É melhor eles assarerem esse totem, velho. A menina veio pra cá, ó. Tem alguém aqui? Não. Não tá mais aqui. Eu acho que eu não lembro se eu chutei aquele gerador. Acabaram o gerador lá em cima, mano. Que otaríssimos. Vou ir pra cá, ver se eles estão aqui. Nope, 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 nope. Vou ir pra cá de novo. Oiê, ela tinha achado meu totem Tá vendo só, tá vendo só, velho Agora eu vou fazer o seguinte, só de cuzão mesmo Já que ela sabe onde tá meu totem Eu vou esperar salvarem ela Que aí eu dou um morezinho nela Que eu estou com 4 stacks e com 5 Vamos ver se os seus teammates vão te matar, amiguinha Será que eles vão te matar? Será que vão... Claudete, em cima do totem Só pra não vir mais no meu totem Só pra não vir mais no meu totem, amiguinha Que delícia, que delícia Que delícia, que delícia, mano Muito bom Morre em cima do totem, amiguinha Ai, que delícia, mano There we go, velho Será que eles ficaram lá se rilando? Não, não é possível que eles estão se rilando Oiê, mais um more pra conta? Será? Será mais um more pra conta? Meu Deus, que milagre Esse que tá funcionando de valor, velho Meu Deus, que incrível, ela quitou Ela quitou Muito bom Ih, sumiu a mina Ih, meu Deus Eu tô enforcando o ar, velho Eu tô enforcando a grama Desculpa, a graminha Não tenho nada a ver, não Fala assim Souls, agora é contra a natureza Tá enforcando a grama Ai, caralho, velho Muito bom, mano GG Gente, eu tô falando Esse prank aqui Eu já postei pra vocês Na prova viva De que se desse ato Acabou, velho Oiê Oiê Não Ih, eu fiquei preso no gerador, velho Ih Eu fui pro lado pra dar o hit E eu fiquei preso no gerador, velho What the fuck? Esqueceu que eu sou uma nurse, velho Ficar nesse loops aqui É morte na certa, velho Tá Ela, eu não vou Eu não vou dar mole nela, tá bom? Só vou dar uma provocada Não vou dar mole nela, não Porque eu quero ver a outra no barbecue Vamos ver se a gente acha, velho Ih, ela destruiu meu totem É otaríssimo Mas ela já era a última, né? Tanto faz também Saiu correndo, velho Ops Vem pra cá? É, entrou aqui Eu ouvi ela correndo Será que ela vai achar a hatch? Ou não? Ora não Esse barco aqui é horrível pra nurse É horrível Vem pra cá Alô, amiguinha Tudo bom? Será que ela vai achar? Meu Deus, eu não sei onde é que tá a hatch Eu não faço ideia, mano Pulou a janelinha Vai tacar a parede? Não vai Passou por ali Ah, errei, mano Não sei se eu uso o Dead Hard ou não Essa parede é bem difícil Porque eu não tinha como saber Pra qual lado ela foi, tá ligado? Oh my god, cadê ela? Entrou aqui na check? GG, amiguinha Belo prejixe GG, acabou Esse cara é doce Quem comeu é regalou Ó o oce, né, mano Giraço Meu totem nasceu num lugar horrível E mesmo assim eu consegui proteger bem E não deixei eles fazerem GG, mano Eu dei o mori num cara Eu dei o mori naquela colete Eu não tinha nem de botar ela no gancho ainda Eu não tinha nem de botar ela no gancho Eu dei o mori nela, velho Meu Deus do céu Muito bom Ai, eu nem peguei minha quarta stack, velho Ó a hatch aqui, meu Deus Será que a gente consegue fechar? Consegue GG Mas então é isso, gente Sem mais enrolação Bora pra segunda partida, velho Só bora, só bora, só bora Meu irmão Ok, bora lá Bora lá Tá caminhando uma penha do clown, velho É Até que não é uma arma muito ruim pra ela, não Tem mapas bem piores, velho Bom, o nosso totem nasceu perto do gerador Essa aqui, se o nosso devourer puder certo Vai ser muita cagada Ou já podem estar até destruindo Esse bagulho, tá ligado? Ó, nasceram aqui Será que estão no meu devourer? Não, não Ele tava por aqui, mas ele não viu Porque tava do outro lado Beleza, amiguinha Beleza, amiguinha Agora eu vou dar a volta por aqui Ver pra onde ela vai Vamos andando mesmo Que a nova nurse é assim, infelizmente Agora ela deve ter voltado pra cá Boi é perfeito Beleza Esperei o dead hard dela E GG Teve nem que ela passou Ok, velho Ok Meu Deus do céu Não aguentou a pressão da nurse, né? Não aguentou a pressão da nurse, amiguinha Teve que quitar na primeira down, né? Quem faz isso é muito escroto, velho Quem faz isso é muito escroto, de verdade, velho Ó, aqui tá tudo em pan agora Quem quita Vamos lá então pra nossa partidinha, né? Vamos lá pra nossa partidinha Ai, meu Deus do céu Essa parte daqui que eu acho que vai ser bem difícil vencer Essa aqui, mano Acho que essa aqui vai ser bem difícil, velho São bons survivors que eles não quitam Eles conseguem, eles aceitam que eles perderam Que eles caíram, tá ligado? São survivors que aceitam Então essa aqui vai ser bem difícil de vencer De vencer, meu irmão Ai, que saco, velho Ai Ninguém merece, viu? Acabaram o gerador lá Pelo menos, conseguiram fazer o gerador Ai, meu Deus Agora, pra onde ela foi? Eu não faço ideia I don't have a idea Tá no meu toque? Tá, não Ah Tá mesmo Ele achou meu toque Beleza, amiguinho? Beleza, amiguinho? Vai quitar também? Vai quitar também, amiguinho? Meu Deus do céu, velho Os caras aqui estão pra nurse, né, mano? Pra nurse Ninguém mais joga de nurse, velho Por conta dela ser muito difícil de jogar agora Com o novo, nesse nerf dela aí Ninguém mais joga com ela agora, tá ligado? Ai, os caras acham uma nurse e quita, velho Os caras foram pra nurse até hoje, mano Pra onde esse cara foi? Eu não faço ideia Não sei se ele Ele pode estar em qualquer lugar Ele pode estar indo salvar o cara já, tá ligado? É, tá indo mesmo Tá indo mesmo Vamos acabar logo com essa partida, velho Acabar logo, né? Ah, achei que ele ia salvar pra esse lado Mandou bem agora, cês Ô, carai Por que que eu não consegui bater, velho? What the fuck? Beleza, amiguinho? Beleza Eu não consegui bater, ó Apertei pra bater e não bateu, ué Depois ele deu um hitzinho Em vez de bater normal, tá ligado? Ah, ele usou Dead Hard, que bosta Não esperava que ele fosse ter, não Sei lá, não pensei nisso Ok, mas aqui é sem Dead Hard É GG pra ele, né? É só achar ele É só localizá-lo Cara, achei que ele tinha vindo pra cá, mano Que bosta, velho Que bosta, veio nada Ele veio pra cá Oi, amiguinho Tudo bom? Achei o Bill de novo Foi o que eu achei o Bill Essa pemba Quem merece? Tudo bom, Bill? Vem cá, Bill O cara já se ilumou, mano É, ele tem life Então eu não vou nem arriscar o segundo blinker Exatamente Tudo bom, amiguinho? Foi eu achar ele de novo, então, né? O Waste desapareceu da minha frente, velho Achei que ele ia pra um lado Ele foi pro outro E aí sumiu da minha frente Que bosta Já se relou já O cara foi bem rápido Se relou, velho E tá lá fazendo gen, ó E tá lá fazendo gen Essa aqui é GG, né, mano? Não tem nem o que fazer, velho Ai, ai Aqui é GG Já sei que ele tem dead hard Então é só esperar e GG, mano Aqui, ó Pei Pera o dead hard, amiguinho Pode usar, vai Nem chegou a usar o dead hard Ou usou, né? Sei lá Sei lá Enfim, gente Vamos sem mais enrolação Pra terceira partida, então, né? Porque Eu vou postar essa aqui Porque vocês estão vendo aqui Os caras choram mesmo Os caras aqui também Eu não quero nem saber Bando de babácula Bora lá pra terceira partida, então, velho Né? Ok, bora lá Bora lá Acabou que a gente caiu no mapa da Nurse agora Que também é um cross-spring Só que ao invés de ser o do clown É o da Nurse, né? O mapinha Feito pra Nurse inicial Esse mapinha aqui é antigaço, já Lançando lá em 2016 Junto com a Nurse Vamos lá, vamos lá, velho Vamos lá Essa casinha, eu vou confessar Que pra Nurse não é tão boa, não Essa casinha aqui Mas é a vida Vamos tentar Vamos lá, vamos lá, vai Só bora Bom, não tem ninguém naquele gerador Tem alguém aqui? Não, também não tem ninguém aqui Aquela faz muito barulho Não dá pra ouvir se o gerador Tá feitinho Começadinho, tá ligado? Não vamos dar um segundo, não Vamos carregar Vai, tem gente aqui já Pera Eu acho que eu vi alguém, hein? Vocês também viram? Alguém aqui no cantinho, velho Aham Aham, 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 aham Aham, aham E eu também vi uma mina aqui, ó Agora eu falei que eu vou pegar e bato naquela mina Que eu acho que ela tá me olhando aqui Pra salvar a Claudete, não tá não? Tá mesmo Boa, amiga Eu sabia que você ia dar esse turn Eu sabia que você ia dar esse turn Ah, eu entendi Eu esperei o Dead Hard dela Ela usou o Dead Hard pulando na janela E eu sabia que ela ia fazer isso Então é GG, né, amiguinha? Já foram duas Downs aqui Que dali? Ei Ou não É, duas Downs, né, mas Toma aí, amiguinha Só que agora ela vai relar a Nia, né? Eu vou voltar lá então, vai Não quero que ela relar a Nia, não Relar não Você tá aqui, amiguinha? Tudo bom, não, não Relar não Meu Deus do céu O que que tá acontecendo? Tudo bom? Relar não Meu Deus do céu Meu Deus do céu Calma, calma Vamos parar com isso Senão vai acabar a partida Calma aí, velho Calma aí Tudo bom? O que que tá acontecendo? Eu aqui tô, velho Mas, meu Deus Eu não consigo jogar uma partida de Ners E os caras que trazem Meu Deus do céu Olha essa mina, mano Meu Deus do céu O que que tá acontecendo, mano? Meu Deus, velho As três que eu joguei com a Ners Esses caras que taram A mina tá aqui atrás Ela tá Ah, não Não tá aqui não, velho Cadê o Corvo? O Corvo voou então pra essa aqui Dessa distância o Corvo voou, velho Ela deve ter vindo aqui e vazado pra cá, né? É, vou fugir que não vi Vou fugir que não vi Vamos quebrar essa parte que eu não quero nada Pra ter partida, né, velho? Meu Deus do céu Olha a outra ali, ó Dá a chance aqui Vem pra cá Opa Pronto, não vou bater em ninguém Eu bati Dead Hard Dead Hard Dead Hard Eu quero a Claudete, velho Cadê a Claudete? Claudetinha Eu quero você, querida Já usou a minha, né? Já usou, então, GG, né? O que que tá acontecendo nesse jogo, velho? Meu Deus do céu Eu não consigo nem usar o Devourer Não consegui, mano Os caras não deixam eu jogar, mano Meu Deus do céu Ai, cara Deve ter DS Tomara que tenha Aqui tem partida Ah, obrigado Tem DS, sim Que bom, vai Salva a amiguinha lá, vai Obrigado, obrigado, obrigado Cai aí, então Ué? Eu sabia que ela vinha vindo a tatuagem Por causa da lanterna, tá ligado? Meu Deus do céu, velho Vai, toma uma enganchada aí, amiguinha Beleza Ah, eu já tô ouvindo a mina ali atrás Eu pedi que não ouvia Ela tá bem aqui no salvagem, ó Opa, DS também Que delícia, hein? Me cegou Não dá, nossa Bugou meu blink, velho Eu carreguei, só que ao invés de carregar Foi, Maggie Eu vi sanguinha Tem DS também? Sessão de DS na vida Não, também não tem, não Meu Deus Agora é fácil, ó Dá um blinkzinho pra cá Não? Não achei que ela ia ficar aqui atrás da palha Mas não ficou não Será que ela vai salvar? Acho que ela tá um suicida, né? Salvou mesmo Nossa Meu blink bugou Vocês viram que meu blink bugou, velho? Que viagem aí Ela destruiu meu devorion ainda Ué? Pra onde ela foi? What? What, 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 what? Oi, Maggie Agora vamos matar a Claudete Porque ela veio me salvar na lanterna Né, Claudete? Mano, ela entrou aqui e sumiu, velho Ela é linda Só pra conferir, né? Se ela entrou no armário Ok, vamos matar essa Maggie aqui Então Que bagulho engraçado Que partida de gente estranho, velho Ok, salvar na lanterna Não vai não, amiguinha Sinto muito Sinto muito Na todaína, ó Cadê elas? É, não dá pra ver ninguém daqui Vamos ver se a gente vier no barbecue, então Vamos ver que ele é maior ou igual Ótimo Viu no barbecue, beleza Já se rilou Então vai ter uma tirazinha mais longa Bora lá Vamos brincar, Claudete Vamos brincar, né? Já que essa daqui cagaram no pau E a minha quitou Acabou a partida Quando ela quitou já acabou, né, velho? Preciso achar ela agora Obrigado, achei Já te vi Melhor você correr já Isso, sai correndo Obrigado Ah, ela foi pra casa Agora sim é um desafio Agora sim vai ser um desafio Pegar essa mina, velho Ó, boa Mandou bem zaço Jogou super bem agora Eu achei que ela ia correr retão Tá ligado? Ah, ela voltou Boa, boa Jogou bem, jogou bem Beleza, tá vendo? Essa casa aqui dá pra brincar muito Quando dá pra fazer vários mindgames Eu vou andando então Já como ela tá voltando o tempo inteiro Eu vou andando Voltou, boa Eu achei que ela não ia voltar agora Eu achei que ela ia correr retão Very nice, amiguinha Very nice Tá, agora eu vou mandar malha pra ela não Agora eu já sei como é que ela joga Ela não jogou assim a partida inteira, né? Hello Tudo bom? Ai, caralho Oi, Clodetinha Tudo bom, Clodetinha? Vou te dar um hitzinho Como quem não quer nada Dá um hitzinho Que agora não tem como você me gibrar não, amiguinha Agora não tem como não Perdeu tua chance Será que ela veio pra cá? Ela subiu Ela subiu, né? Ela subiu e desceu, tá vendo? Essa casa é muito ruim pra nurse Dá pra você brincar, tipo, muito com a nurse aqui Vou só pegar ela então Se ela vir salvar, eu mato ela Ah, não vai salvar nada, né? Vai salvar, não é louca? Ela não é louca, velho Ela não é nem doida de salvar Vai, eu só enganchar ela aqui Olha como é que eu não ganhei nada E agora dá um blinkzinho pra cá Ver se ela tá em cima Acho que ela tá aqui em cima Em algum lugar, velho Não sei se ela pode ter descido Sei lá Eu sei que foram cinco viadores Não tiveram o que os caras fazer nessa partida, mano Tapemba Que isso, bugou o jogo, velho Ela respirando Parece que alguém gemendo a revisa, velho Ela achou a hatch Que bosta, velho Ai, meu Deus do céu Mas então é isso, gente Tá aí Partidinhas com a nurse, velho Meu Deus do céu, mano O que foi isso, velho Meu Deus do céu Espero que vocês tenham gostado Tá bom Três partidas os caras quitando Não tem como jogar de nurse nessa vida, velho As três partidas que eu gravei Os caras quitaram Vou postar essas aí mesmo, mano Os caras quitando Não tem essa Tá bom Fico por aqui Me dê nos comentários Se vocês querem que eu trago mais Vezes a nurse aí Com novas builds diferentes Com novos addons Que tem vários addons diferentes Diferenciados pra eu trazer pra vocês Fechou? O cara me chamou de Asko Seu Asko Repórter desconectado Ah, tá chungando um cara Que desconectou Justo, justo Fico por aqui, tá bom Vou pedir pra você avaliar o vídeo Me deixar um comentário Me inscreve no meu canal Se não for inscrito Beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo Um abraço It's been a while